Fala, minhas amigas! Fala, meus amigos! Tudo jóia? Salo Novaes aqui falando. Pergunta do auge pra você. Você sabe o que significa hipocrisia e parrésia? Você sabe o que significa? Não? Bom, fica comigo até o final desse vídeo pra gente ver o significado de ambas as palavras. Na teoria e na prática. Hipocrisia é a arte do engano. É a mãe de todos os vícios que em sua acepção corrente vem a significar falsidade, dissimulação dos verdadeiros sentimentos e intenções, fingimento, carência de sinceridade. Contrapõe-se a noção de hipocrisia, a honestidade, a sinceridade, a autenticidade, a veracidade e até mesmo a coragem que formam as bases contratuais e sustentam a moralidade das sociedades em geral e que culminam em uma determinada concepção de verdade. Como diria o filósofo Friedrich Nietzsche, nossa época não é dada ao fingir consciente em nome de uma crença firme. Ao contrário disso, habitua-se ao constante permutar efêmero inconsciente em crenças muitas vezes contraditórias a que chamamos de auto-engano. Já a parrésia tem a ver com o franco falar no popular. É o papo reto. É o filósofo Michel Foucault quem reintroduz na contemporaneidade a questão ético-discursiva da parrésia, ou seja, do livre falar, naquilo que ele chama de prática da liberdade. Eu, enquanto sujeito, governo a mim e aos outros por meio da verdade que expresso a partir da minha fala livre. Bom, a gente deu uma pincelada breve aqui, teórica, sobre o que é hipocrisia e parrésia. Vamos ver esses dois conceitos na prática. Fica com a gente até o final. Olha o próximo vídeo aí. Eu não quero tomar essa vacina. Sabe, eu não sei de onde vem. Quem fez? Né? Aliás, a gente sabe de onde vem. Né? Vem na China. Todo mundo sabe disso. Mas quem quiser tomar, pode tomar na jaca, porque eu não vou tomar não. Minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que é na América. O perigo é preenchido, 0,5 da coronavax, tá bom? Ok. Licença. Ok. Bom, eu volto com mais perguntas do auge, mas se você gostou desse vídeo, já sabe. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí das notificações para receber o nosso conteúdo. Bora escalar esse canal, né? Conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos e as próximas perguntas. Valeu!